Tá ouvindo esse som, né? Tá maneiro, tá gostoso, como é que tá? O som tá batendo forte Pra Sapeca rebolar Vem chegando, rebolando Tá gostoso, tá demais Destravando com o PP Pra Sapeca rebolar Sapeca, Sapeca rebolar Sapeca, Sapeca rebolar Aí Caioquem, tá sem tempo, cachorro? Troca o BPM aí, vai Vai começar, hein? É o PP e o Caioquem Tá ouvindo esse som né, tá maneiro, tá gostoso, como é que tá O som tá batendo forte, pra essa peca rebolar Tá chegando, rebolando, tá gostoso, tá demais Destravando com o PP, pra essa peca rebolar Passa pra essa peca rebolar Passa pra essa peca rebolar Aí Caioquem, tá sem tempo cachorro, troca o BPM aí, vai É o PP e o Caioquem, já foi hein Tchau 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 Tchau